A revista Veja traz como matéria de capa uma informação exclusiva de que teria tido acesso à ala em que se encontra detido de maneira ilegal o presidente Lula na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. A revista Veja publica detalhes daquilo que chama da rotina do presidente Lula, revelando aos seus leitores ávidos por sangue e ódio detalhes de um misto entre tentativa de macular a honra do presidente Lula e vender, como se tivesse algum tipo de credibilidade para isso, informações sobre supostos privilégios ou tratamento diferenciado que o presidente Lula estaria recebendo. O mais grave é que, se esta matéria for verdadeira, ela significa falência definitiva do sistema judicial brasileiro. Nós estamos assistindo há dias um tratamento desumano, jamais visto, a um líder político que é um chefe de Estado reconhecido internacionalmente, que está sendo mantido como preso político. Sem poder receber os médicos, sem poder receber Leonardo Boff, sem poder receber Adolfo Pérez Esquivel, uma juíza que proibiu o acesso de uma comissão de representação externa de deputados e deputadas. E se é verdade, se é verdade que a revista Veja teve acesso à ala exclusiva onde se encontra detido o presidente Lula, isto é, sem dúvida alguma, um fato de uma gravidade ímpar. É o conluio, é a cumplicidade da mídia com a Lava Jato com o intuito de destruir reputações. É o lawfare, destruir adversários, se utilizando todos os métodos, sejam eles legais ou ilegais. Eu custo acreditar que esta matéria seja verdadeira. Eu quero crer que esta matéria não seja verdadeira. Porque se for verdade, se realmente a Polícia Federal, a Justiça Federal, o Sistema de Justiça da Lava Jato, o Ministério Público da Lava Jato, se qualquer um deles tenha qualquer tipo de cumplicidade ou participação, e se a matéria é verdadeira, tiveram. Nós temos que reagir com toda a nossa indignação, com toda a nossa força, porque isto é inaceitável, isto é criminoso, isto é a falência deste podre sistema que já nos envergonha e que a cada dia revela a sua capacidade de ser ainda pior. Eu vou me dedicar a partir de agora para levantar informações sobre este episódio. Mas se ele for verdadeiro, e nós não tomarmos nenhuma providência da proporção do que ele representa, efetivamente, nós estaremos aceitando a instalação do Estado Policial do Estado de Sessão no Brasil. E eu não estou disposto a aceitar isso sem reagir. Eu não estou disposto a aceitar isso sem levar às últimas consequências a nossa disposição de lutar em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito.